Música Carol Bendeza agora aqui na Dona Francisca porque eu estou na Presença Automóveis Tenha certeza, a Presença Automóveis tem ofertas incríveis para esta semana Vale a pena você vir para cá, a maior variedade que é estoque no pátio Com negociação incrível, facilitada ao extremo Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Presença Automóveis Este Nissan March é o único dono, o ano dele é 2015 Motor 1.0, motor 3 cilindros, tabela VIP é 35 mil Aqui na Presença Automóveis, apenas 32.900 eu disse, 32.900 Só 32.900, agora olha só este Prisma Ele tem 1.4 e ele é completo, o ano é 2012, a tabela VIP é 25 mil Aqui na Presença Automóveis, apenas 22.900, 22.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp manda mensagem agora pelo WhatsApp e reserve o veículo da sua preferência Afinal de contas, a Presença Automóveis está com uma semana de ofertas arrasadoras para você Mais uma, Fox 1.6, este é o trendline completo, o ano é 2011 de 28 mil Por 26.900, é incrível, mas é só 26.900 Agora para fechar as ofertas da Presença Automóveis Nós preparamos para você este Honda Fit câmbio automático O ano dele é 2007, por 25.900 Apenas 25.900 Então tenha certeza, nesta semana não tem para ninguém É aqui que você precisa vir Porque a Presença Automóveis está com as melhores ofertas Esperando por você O ano dele é 2007, por 25.900